Qual que vai ser a desculpa que você vai inventar pra ele hoje, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, olha aqui Até quando vai me usar de desculpa Pra aliviar seu tesão Porque ele não dá conta Pra ele eu já fui seu dentista Suas idas ao cabeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo Quando que você vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando que você vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Eu tô sabendo Ele sabe que pra você eu sou o que você quiser Seu doutor, seu cabeleireiro Seu dentista, seu amor Pra ele eu já fui seu dentista Suas idas ao cabeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter um anel no seu dedo Quando que você vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando que cê vai falar pra ele que cê tá zoando? Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Eu tô sabendo esse doutor aí